Bem-vindos à temporada 2015 do ProvasCast, o primeiro podcast para concurseiros de TI no Brasil. Você pode nos ouvir quando e onde desejar através dos dispositivos móveis Android, Apple iOS ou Windows Phone. Visite-nos também em nosso website www.provasditi.com.br e deixe suas dicas, comentários e sugestões. Provas de TI, tudo para você passar. Maravilha galera, vamos lá, vamos com tudo para mais um ProvasCast. Hoje temos aqui convidado especialismo, aliás, só vem pra cá fera, a galera operando na voadora aqui com a gente. Hoje, ninguém mais, ninguém menos do que o nosso colega aí, Gleidson Rabelo, analista de informática legislativa aí do Senado Federal. Só vem diretoria, meu amigo. E, claro, sem esquecer da nossa bancada altamente gabaritada com o mestre professor Walter Cunha e nosso amigo L.C. Professor Walter, comece logo aí os trabalhos da noite de hoje com o seu alô, para a gente mandar ver nesse ProvasCast de hoje. Salve Davi, salve L.C. Prazer ter o Gleidson aqui conosco, né? A história do Gleidson se confunde aí praticamente com os concursos de TI. E vai ser um prazer estar entrevistando ele aqui hoje. Maravilha, professor L.C., mande logo aí sua mensagem inicial aqui pra gente. Boa noite Davi, boa noite Walter. Gleidson, seja bem-vindo, vamos que vamos. Professor Gleidson, aliás, não sei se eu posso chamar de professor, porque aqui tem tanto professor, a gente fica até zureta. Mas, Gleidson, primeiro lado de cara uma dúvida. É Gleidson ou Gleidson? Como é que é que a gente chama você? Fala aí. Na verdade, 50% me conhece como Gleidson, 50% como Gleidson. Às vezes eu falo Gleidson, às vezes eu falo Gleidson. Mas, normalmente, pras pessoas que me conhecem, assim, desde criança, me chamam Gleidson. Pronto, então vamos fazer aqui um bem bolado no meio da nossa entrevista. Se sair Gleidson ou Gleidson, você já vai atender, não tem problema nenhum. Estamos combinados. Mestre Walter Cunha, vamos aí, vamos iniciar os trabalhos da noite de hoje que promete aqui, com essa história aí do Gleidson, que aliás, já postou sua trajetória e é uma coisa realmente bastante bacana e vai trazer para a gente aí toda a sua experiência, toda a sua vivência, compartilhando com essa nação concurseira. Professor Walter Cunha, diga lá. Gleidson, eu só vou chamar de Gleidson, bicho, não tem jeito. Por isso a minha meta se eliminava. Foi a primeira vez que eu estou chamando que é Gleidson. Mas, Gleidson, uma dúvida aqui que todo mundo quer saber, né? Você passou na CGU, passou no TCU, passou no Senado, e eu fui verificar minhas fontes aqui e disseram que o seu próximo desafio é vencer o Kobayashi Maru. É isso mesmo? Marinha! Não, não, não. Você está se preparando para o Kobayashi Maru. É fato isso? Não, não, já chega de desafios por enquanto. Agora é só paz. Está ligado o que é, né, Davi? Gleidson é um treca, né, Gleidson? Ele é fã de jornada nas estrelas lá e tem o desafio impossível lá, que é o Kobayashi Maru. Só falta isso para ele passar. O resto ele já passou em tudo. Quem sabe, né? Então, Gleidson, a gente logo de cara, né, iniciando nossos trabalhos, a gente sempre procura entender um pouco a história do nosso entrevistado para as pessoas se encontrarem, né? Então, traga para a gente aí um panorama geral aí, onde você estudou, de onde você veio, né? Como surgiu essa fera aí que logrou tanto êxito em concurso público, com certeza com muito esforço. Fala para a gente aí um pouco da sua história aí. Ah, ótimo. Antes de tudo, eu queria agradecer a oportunidade de contar um pouquinho aqui da trajetória, porque eu acho que pode motivar muitas pessoas a sair de baixo como eu saí e, quem sabe, conseguir também o que eu consegui, que eu me sinto feliz com minhas conquistas hoje. Eu nasci lá em Fortaleza, minha família é do interior... Começou bem, começou bem. É, não... Começou bem, né? É, comecei bem, sou lá do pessoal cabeçudo, né? Eu nasci lá em Fortaleza, minha família é uma família humilde, né? Meu pai sempre foi mecânico de motos. Minha mãe, ela faleceu quando eu tinha oito anos. Então, meu pai, que criou a gente junto com o resto da família, fala a gente e eu e minha irmã, que eu tenho uma irmã. E a gente passou praticamente toda a infância, adolescência no interior de Rondônia. Apesar de ter nascido no Ceará, né? Logo cedo, a gente foi pra lá e ficou até o início da... Até aí os meus 15 anos, eu estive lá no interior de Rondônia. E lá, vocês imaginam, assim, eu estudei sempre em escola pública, né? Então, é... Um ensino fraco, realmente, eu não tinha muita perspectiva. É... Eu trabalhava lá numa bicicletaria, ajudava meu pai a consertar as motos, trabalhava na bicicletaria. É... Me sentia feliz, porque eu já me sentia realizado lá na bicicletaria, ganhando meu próprio dinheiro pra poder comprar sorvete, pra poder arrumar minha bicicleta, né? Mas, eu não tinha muita perspectiva de futuro. Bicho, eu quero saber como é... Tá vendo aí, Davi, o cara? Vai ser longo o negócio, né? O cara tá na bicicletaria. Porra, eu acho que a gente... Porra, velho, da bicicletaria até o Senado, eu acho que a gente tem aí uns 8 episódios, não sei, vamos lá. Mas, diga aí. É... E aí, até, sei lá, o segundo ano do segundo grau, né? Eu não sabia o que era a palavra vestibular e nem sabia muito menos como é que se fazia pra entrar na faculdade, né? Então, foi então que meus avós lá no Ceará resolveram levar eu e minha irmã, né? Levar a gente pro Ceará novamente. E eles achavam que a gente ia ter mais oportunidade lá e foi o que aconteceu, né? Aí, eu fiz o terceiro ano de segundo grau lá no interior do Ceará. Aí, eles já começaram a ensinar pra mim que eu ia ter que passar no tal do vestibular, que era alienígena. Era um bicho difícil, vamos lá. Era um bicho difícil, vamos lá. Exatamente, era uma coisa que eu não conhecia, né? E aí, eu fiz, comecei a estudar, fiz esse vestibular lá pro interior do Ceará, na Universidade Estadual de Limoeiro. E passei pra o curso de Letras Português e Inglês. Foi aí que começou a história, né? E nesse meio tempo, eu fazia faculdade de Letras e trabalhava na loja de peças de moto do meu tio. E lá no... nessa loja do meu tio tinha um computador. Foi então aí que eu tive o primeiro contato com o computador. Tinha... eles faziam o controle de estoque, de venda, né? E... Quando eu trabalhava na bicicletaria, tinha um computadorzinho lá, e eu era responsável por limpar ele. Vou ter que lhe perguntar, que computador era esse? Não, aí eu já não lembro. Não é pra você, né? Mas tudo bem, vai. Depois do que eu vou falar aqui, você não vai... você vai acreditar que eu não sabia realmente que computador que era, né? Eu ia limpar o computador, mas eu tinha medo de limpar o computador. Porque o pessoal dizia que tinha um negócio chamado vírus. E aí eu achava que eu podia ficar doente com esse negócio. Cara, 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 cara... Tá vendo aí, bicho? Ah, bicho, depois desse provascast aqui eu vou parar de reclamar da vida, viu? Porque, realmente... vá, continue, mestre. Mas, então, quando eu comecei a mexer no computador lá na loja, eu fiquei pirado, porque aquilo lá era realmente uma coisa que eu nem imaginava que existia. E eu falei... eu era autodidata, né? Eu vi aquelas revistinhas de domingo pra mexer no endos 95 e eu ia aprendendo, mexendo. Ficava o fim de semana, o sábado e o domingo inteiro, mexendo no computador lá, trancado. E aí foi... Isso era mais ou menos que época, Gled? Isso, em 98. Mas... Já tinha internet. Eu nem lembro se tinha internet. Acho que não. Acho que era só o computador com a rede local lá. Mas acho que não tinha internet ainda, não. E aí eu fui descobrindo as coisas. E naquele momento, assim, foi onde que eu tracei meu destino, né? Eu falei... eu quero isso. Só que a realidade não era muito favorável, né? Meus pais, meus avós, eles não tinham condição de pagar uma universidade particular pra mim. E com o nível de educação que eu tinha, tive, né? Era algo, assim, impensável passar nas disputadas universidades públicas, né? Lá de Fortaleza. Mas acho que, assim, é na hora da dificuldade, você pega toda a vontade que você tem e você transforma essa dificuldade em força, determinação, né? Pra você alcançar seus objetivos. E esse aí foi o primeiro... A primeira prova de fogo que eu tive que passar, né? Então, eu passei um ano trancado no apartamento sozinho, estudando, praticamente sem sair de lá, né? E pra tentar recuperar todos os anos de ensino fraco que eu tive, né? E... É... Acho que é que nem o... O... É que nem o Goku lá se transformando em Super Saiyatina, né? Ele não fica isolado lá na sala do tempo, né? Então, eu fiquei lá trancado, estudando, né? E aí, então, depois de... Eu não lembro se foi seis meses, um ano, mas eu consegui... Aí a gente foi tomar um copo d'água. Depois de seis meses, um ano, ele saiu... Foi no banheiro, né? Foi no banheiro, né? Foi no banheiro aliviado. Aí eu... Mas, então, eu consegui... Eu passei nas duas universidades públicas lá de Fortaleza, né? Na estadual e na federal. E aí, eu optei pela primeira. Optei por ficar na estadual. E acho que foi nesse momento que eu descobri que com vontade, com determinação, né? Eu podia alcançar qualquer coisa que eu quisesse. Então... Tu passou naquele curso de computação da U.S., no caso. Da U.S. e da U.F.C. também. Pois é, mas ficou na U.S., né? Que era muito forte. Ele era muito bem conceituado. Isso, eu acabei ficando lá. Porque eu até passei seis meses antes na U.S., no meio do ano, né? E aí, como eu já estava na U.S., eu resolvi ficar por lá mesmo. Acabei não indo lá para a federal. Maravilha. Então, visto que você tinha condições aí de alcançar... De passar numa prova difícil, né? Depois desse um ano de reclusão aí, praticamente. Regime disciplinário diferenciado, né? Saindo depois de um ano para tomar um copo d'água. Você decidiu, né? Foi esse aí o estopim para dizer assim. Não, eu posso conquistar mais. Eu vou conquistar mais. Foi mais ou menos nessa vez. É, foi o primeiro sonho impossível que eu conquistei. E aí eu vi que qualquer um... Eu não era nada. Eu não tinha nada. Eu não tinha estudo. Tipo, a educação realmente, assim, do ensino público lá em Rondônia é bem diferente do que a gente... Do que os meus concorrentes tiveram, a maioria deles, né? Então, mas assim, eu corri atrás. Acreditei que era possível, porque eu queria muito aquilo. E transformei toda a dificuldade em força. E aí deu o que deu. O Cleidson, como é que foi durante a sua faculdade você, estando lá dentro, você pensou já em estudar para concurso ainda durante o curso de graduação ou você, em algum momento, você pensou em seguir outra jornada, teve outros planos antes de virar concurseiro? Sim. Na verdade, eu me formei, passou, sei lá, cinco anos, passei cinco anos na faculdade e, na verdade, não sabia que existia concurso público. Em nenhum momento eu pensei, toquei minha carreira na iniciativa privada, feliz, contente, estudando muito, tirando muita certificação, sendo um bom profissional, mas eu não tinha ideia do que era um concurso público, do que eu podia fazer um concurso público, do que era um bom negócio. Você ficou quanto tempo no mercado, isso foi lá no Ceará ainda? Seis anos. Eu fiquei um tempo no Ceará e fiquei um tempo em Recife também. Isso foi em que época, mais ou menos, 2003? É, em 2005 eu me formei. Em 2005 até 2011, mais ou menos, você estava no mercado, então. Isso, de... Ah, não, eu entrei... Mais ou menos. Não, eu entrei na faculdade em 2000, né, 2000, informei em 2005, 2004, né, só que eu comecei a trabalhar muito cedo, né, até para me sustentar, né. No terceiro semestre eu já estava empregado. Então, eu fiz toda a faculdade trabalhando. Então, eu fui adquirindo experiência, 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 me formei e passei mais dois anos até passar no primeiro concurso público. Então, você falou que não sabia o que era direito, então você não tinha histórico familiar, não, né, você não tinha ninguém na família, que já tinha passado, que a gente pudesse te orientar, etc, não, né. Não, não tinha, não tinha essa ideia. É, até que... Pode dizer. Ah, exatamente. E aí, quando é que veio essa ideia, né, qual foi o start, assim, onde é que tu viu isso? Estava na banca também de revista de novo, né? Foi até que eu conheci a minha atual esposa, a Sara, né, e a gente resolveu fazer, ela me mostrou o que era o concurso, a gente resolveu fazer uma prova para o CERPRO. E aí, a gente fez essa prova, né, até passei lá atrás, depois eu fui chamado, né, mas ela me veio com uma aprovação do Ministério Público para ela ir lá para Florianópolis. E foi, né? Aí, eu falei, vixe, e agora? Não posso ficar sem minha costela, né? Mas vocês estavam casados já, e aí você considerava... Não, assim que ela voltou indo embora, aí eu pedi ela em noivado, né, para se... Ah, entendi. Não é bobo, né, mano? Tem que ser esperto, né? Vai sozinha lá para Florianópolis, né, sem compromisso, né? Então, não, vamos ficar noivos. E você não ia perder a sua costelinha, né? Tem que cuidar da costelinha. Tem que se mexer. Pois é, tinha que se mexer. Cara, isso é irônico o que o Gladys está falando, assim, só um parênteses rapidinho, porque quem conhece os dois jura que quem levou a Sara para os concursos foi o Gladys, né? Pois é. Eu estou sabendo que foi ela que foi a culpada, né? Ela que criou esse... Ela que soltou essa história. Exatamente. Agora ela tem que aguentar, né? Então, ela foi embora, né? E eu tinha duas opções. Ou para a iniciativa privada em Florianópolis, ou passar para um concurso público em Brasília, e aí ela poderia pedir a remoção. E aí foi bem na época que veio o concurso da CGU, né? Depois eu soube... Foi lançado o edital. Dez dias depois eu soube editar o concurso. Eu não tinha a mínima ideia do que era um órgão público. Eu não sabia nada de direito. Eu nem sabia que existia uma Constituição Federal. Pois bem, veja só. Guarde aí essa história, porque o tempo voou aqui. Produção aqui, o Boni já está apertando minha mente para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco. Já já a gente volta aí com mais informação. A gente volta aí com mais detalhes dessa saga, dessa peregrinação. Desde Fortaleza, desde Consertando Bicicleta até o Senado. Mas antes, claro, sem esquecer dos nossos recadinhos aqui, desse nosso primeiro bloco. Nós temos aí, gente, olha, o combo do TC de Sergipe, aqui do lado, hein? Do lado de Salvador. Estou colado também aí. Vamos lá fazer uma gracinha nesse concurso que traz aí vagas para a área de tecnologia e informação, na área de suporte, infraestrutura de redes, segurança da informação e desenvolvimento. Então, de A a Z aí, prova de TI ajudando você na aprovação desse concurso, como especial do TCE de Sergipe. Já já a gente volta. Beijo, tchau. E estamos de volta com mais um bloco aqui do nosso Provascast. Hoje, com o nosso amigo, Gleitson Rabelo. Gleitson, bom, a gente fechou aí, né, esse panorama, esse overview inicial da sua vida como estudante, né? E agora, eu foco mesmo no serve da questão, sua vida de concurseiro. Queria que você compartilhasse com a gente aí um pouco de como foi esse seu início, quando você disse assim, olha, a partir de hoje eu sou um concurseiro e vou encarar, né? Como foi o seu começo, desde quando você estava lá na faculdade até aí a sua aprovação, até o seu objetivo. Como foi aí a sua história? O início foi desespero, né? Porque veio aquele concurso, veio aquela oportunidade e minha noiva lá em Florianópolis, eu tenho que passar, tenho que passar, tenho que passar, né? Mas eu trabalhava também, trabalhava oito horas na iniciativa privada, então ralando muito mesmo. E tudo começou com o concurso da CGU. Na época, eu peguei aquelas apostilazinhas genéricas, né? E que cobria matéria básica e separei um material específico também de TI, que era composto basicamente por alguns livros de engenharia de software, o Summer View. Eu gostava muito daqueles materiais de certificação, certificação de CE, de certificação de segurança, né? Que eles eram muito objetivos. E alguns outros livros lá, e como eu era especialista nessa parte de Java, OML, CMMI, RUP, né? Tinha várias certificações nisso. Então, eu foquei bastante na parte básica, que no concurso da CGU é muito grande, são muitas matérias básicas, né? E vendo alguma coisa de matéria específica. Eu estudava das sete, das dezenove horas, todo dia até uma hora da manhã, né? E nos fins de semana não tinha descanso, estudava doze horas por dia. Assim, era o primeiro concurso que realmente eu estava estudando para fazer. E me dediquei realmente completamente. Era pouco tempo que eu tinha, dois meses só, desde que eu vi o edital até a prova. Era um monte de matéria que eu não conhecia, que eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu consegui realmente focar estudando nessa quantidade de horas por dia, né? E aí, então, fui lá fazer a prova. Sabia, assim, tinha esperança, mas realmente achava que não ia ser na primeira vez que eu ia conseguir passar. Então, o CGU foi o primeiro mesmo, então? Foi. Eu cheguei a fazer um SERPRO antes, mas, assim, aquela coisa... Na verdade, nem estava querendo muito passar, não estudei, só fui lá e fiz a prova. Fui aprovado lá na fila de espera e acabei sendo chamado, mas não assumi. Mas o primeiro concurso que eu falei, ah, estou fazendo um concurso mesmo e quero passar, vou estudar, foi o concurso da CGU. Ô, Gledson, então, mas mesmo assim, no seu primeiro concurso, você foi bem sucedido de uma forma ou de outra, que foi o SERPRO, né? Foi, foi sim. Você falou várias vezes aí em certificações, etc. Eu acredito que o estudo que você cumpriu, as horas de estudo para certificações, enquanto você estava no mercado ainda, ajudou bastante, né? Ah, com certeza. Beleza, eu montei uma, tive uma, sedimentei uma base muito boa na parte de Java, UML, CMI, essa parte de engenharia de software, né? Então, eu tinha muito sedimentado, eu dava aula, eu tinha 10 certificações sobre o assunto, então... Ah, bastante coisa. E eu acho que até mesmo o método de estudo, né? Você já era uma pessoa, porque fazer certificação é algo que implica você ter o tração objetivo, determinar o método de estudo, marcar o dia da prova e ir lá e fazer, você já tinha um método de estudo muito bom também, ótimo. Sim, era muito focado, muito para a certificação, você tem que resolver muita questão, né? Então, eu fiz a mesma coisa quando eu comecei a estudar para concurso. Eu trouxe essa questão de resolver muita questão também para o meu estudo para concurso. E sempre muito objetivo, né? Então, com certeza ajudou bastante. Uma coisa que eu não estou... Porque, assim, a Sarinha tinha passado, né? E ia para onde mesmo? Florianópolis, Ministério Público. Para Florianópolis. Aí você, pessoal... Queria fugir, queria fugir e aí ele segurou a mulher lá. Mas, assim, o que tem para agora, você pensa, olha, é o CGU. Eu não entendi o link aí. Não, é porque... Como que fazendo a CGU você ia segurar a mulher? Não entendi, não. É porque todo mundo do Ministério Público da União tem o sonho de ir para Florianópolis. Como ela estava lá, era só ela levantar o braço, quero ir para Brasília. Ah, tá, entendi. Então, para fazer a troca, né? Foi aí com a permuta, né? Para fazer a permuta, era imediato. Era só ela falar, ah, estou querendo ir para Brasília. Alguém quer vir para Florianópolis? Aí, com certeza, ia ter um monte de pessoas interessadas. Então, a gente já tinha traçado essa estratégia. Esse concurso da CGU, no caso, foi o de 2006, né? Foi em 2006. Aquele que foi dividido em prova 1, prova 2 e prova 3, né? É, eu fiz a prova. Eu lembro, você inclusive foi aprovado, né? Mas acho que você não... Eu não fui, não. É, eu lembro disso. Mas aí, como é que ficou a tua classificação? Como é que foi o saldo geral? É, foi... Eu fiz a prova 1, fiz a prova 2. Sabia que não tinha ido bem nas duas provas, porque... É... Senti mesmo, assim, que realmente eu tinha deficiência nessa parte básica, né? Mas quando eu fiz a prova 3, eu saí tão esperançoso por ter feito uma prova muito bem, né? E o resultado foi bem isso mesmo. Consegui fazer um pouco mais do que o mínimo na prova 1, um pouco mais do que o mínimo na prova 2. E detonei, assim, na específica. Ah, eu acho que eram 50 e poucas vagas, né? Eu fiquei em décimo lugar. Olha aí, bicho, cara... Porque a prova 3 me impulsionou bastante mesmo. Assim, foi... É, porque tinha um peso maior, tinha um peso bem maior, acho que era... Tinha, tinha peso 3. É, acho que era peso 3. Tinha umas outras matérias que tinham peso 2, acho que português, alguma outra. E outras com peso 1. E aí, o peso 3, a prova 3, realmente me impulsionou. E passando ali, nossa, foi uma alegria... Acho que talvez tenha sido o concurso que eu fiquei mais feliz de passar. Foi esse primeiro, aquela emoção de ter conseguido. Foi como se eu tivesse passado um vestibular de novo, assim. Como tivesse me superado de novo, né? Então, acho que valeu ali o tempo que eu fiquei acordado a mais. Mas, os nãos que eu disse para os amigos, que eles chamavam para ir para a praia, para ir para o barzinho, né? Na quinta-feira para ir lá para o Caranguejo, lá em Fortaleza. E eu, não, vou ficar estudando, vou ficar estudando. E aí, eu acho que foi... Tinha uma motivação, né? Tinha uma motivação também. E com foco, com determinação. Quando você tem motivação, essas coisas aparecem. Nessa época, a sua rotina era qual mesmo? Você já falou mais ou menos, mas você falou noite sem dormir, final de semana. Qual foi o tamanho do sacrifício e durante quanto tempo foi esse... Foram dois meses. Foram dois meses de estudo, né? E eu trabalhava de oito às seis. Eu não me lembro de oito às seis ou de nove às seis. Eram oito horas com horas de intervalo para almoço, né? E quando eu chegava em casa, tomava um banho, comia alguma coisa e começava a estudar. E aguentava até uma hora da manhã, porque sete da manhã eu já tinha que estar acordando, né? Então, foi um ritmo, assim, muito controlado. Todo dia, nove horas, começa a estudar. Vou com sono, mas vou até uma hora, porque era o que eu tinha determinado. E fui tentando ver um pouco de cada matéria, né? Porque também não adianta eu estudar muito direito, não estudar contabilidade, não estudar administração. Tentei pegar um pouco de cada coisa, já que eu nunca tinha estudado essas matérias. E nesse ritmo, assim, dividindo o tempo direitinho. No fim de semana, aproveitando o máximo. No fim de semana, não tinha limite de horas. Era o quanto eu conseguisse mesmo estudar. Nessa época, você estudava mais os direitos, a contabilidade, aquelas disciplinas que você não tinha tanto domínio. E as disciplinas de TI, você fazia mais exercício. Mais exercício. Só manutenção mesmo. Revisão, né? Não me aprofundei muito nelas. E qual era a tua fonte, assim, de informação, Guedes, nessa época? De onde tu puxava... Assim, não estou falando do estudo, né? Estou falando... Tu frequentava os fóruns? Como é que era? Onde tu foi atrás? Eu estava no cego também. Não, eu estava no cego. Não tinha... Aí, conversando com as pessoas. Ah, compra a pochila tal. E você vai estudar. E aí, comprei. E foi assim, nas cegas mesmo. Naquela época... Aí que eu vim conhecer alguns fóruns de concurseiros, né? Mas, na época, eu não tinha muita ideia. Aos poucos, eu fui descobrindo que tinha os fóruns. Mas, para começar, eu não... Eu não... Cegu foi 2006, né? 2006. Uhum. Nessa época, eu não tinha nem... Era livro mesmo. Não, não. E o PDF ali. Video aula, é. Não tinha negócio de vídeo. Não tinha áudio. Não tinha nada disso. Eu vi... É, na... Hoje, Mamão com Açúcar. Eu vi, Gleitson, que você fez uma aquisição considerável de livros, né? Ah, sim. Na época. Dentro desse cenário, assim, né? De material, de... Você acha que isso fez a diferença? Qual foi essa... Qual foi a sua estratégia nesse sentido de fonte? Já que você não tinha tanto acesso assim. E a realidade da informação não era a que nós temos. Hoje, né? Não tinham provas, então. Eu acho que os livros, acho que... Não foram determinados, porque, de certa forma, assim... Eu não ia conseguir ler um Summerville, o Navate, os livros de auditoria e os outros que eu comprei, sendo que eu tinha dois meses só para estudar tudo, né? Mas eu acho que foi achar o equilíbrio certo de estudar aquele tanto de cada matéria. Mesmo que não seja um material muito forte, né? Mas a disciplina de estar estudando, de dividir o tempo, a determinação para superar o cansaço, o sono, para não sair com os amigos. Então, acho que isso foi mais importante até do que os livros que eu comprei, do que o material, né? Claro, tem que ter o material para estudar e tem que ser, no mínimo, bom, né? Mas acho que o material não foi determinante. Acho que a disciplina mesmo que foi o fator-chave de sucesso para esse primeiro concurso. É, assim, Davi, tem muita história ainda. Então, assim, você passou na CGU, entrou, conheceu muitos concursos, veio para Brasília, né? E depois teve um estalo aí, né? Que disse, vou tentar algo melhor, né? Vou tentar o TCU, né? Isso aconteceu mais ou menos em que época? Você entrou em 2006 na CGU. Quando é que você começou a aprovar para o TCU? Foi, alguns meses depois, eu entrei na CGU e aí eu vi que todo mundo lá, eu, assim, já pensava, não, eu estou na CGU, estou com um salário bem maior do que eu ganhava lá em Fortaleza. Para mim, já, tipo, não almeja mais nada, né? Já estou muito feliz, era mais do que eu esperava. Dá para comprar mais sorvete. É, já dá para o dinheiro que eu ganhava na bicicletaria lá, já dá para eu comprar mil vezes mais sorvete. Então, não pensava em continuar fazendo concurso, nem sabia que tinha concursos melhores. Até que eu entrei na CGU e vi que a maior parte das pessoas, a maioria das pessoas, estudava porque queria ir para um tal de TCU. Mas aí eu falava, por quê? Por que ir para o TCU, né? E aí eu pensava, ah, eu tenho recesso, eu tenho horário corrido. E vi as pessoas tão desejando tanto aquilo, que aí eu acho que esse, eu absorvi esse desejo e passei a desejar também isso. E falei, não, então se eu cheguei até aqui, eu posso dar um salto, um salto a mais e ir para um concurso legislativo. E aí foi que então eu comecei a estudar para o legislativo. Aí é meio que uma nova fase aí, né, Davi? Foi, acho que foi a nova fase. É uma nova fase aí, Davi. É, foi a fase mais nova. É, mesmo onde entra a dor, né? Porque eu sei que com certeza não foi só flor e não foi só aprovação. Dentro desse processo, o que foi mais difícil para você, assim? Como você digeriu os momentos difíceis? Como você tratou isso? O que foi mais doloroso nesse caminho aí? É, o mais doloroso eu acho que foi sempre bater na trave e sempre chegar muito perto mesmo, ver pelo resultado que eu podia, mas sempre tinha alguma coisa que dava errada e eu tinha que superar e recomeçar tudo de novo, né? Esses erros, o que foi essencialmente esses erros, assim? O que você pontuaria aqui? Você cometeu de erro e não faria novamente? É, não, acredito que não era nem erro, mas eu estava me conhecendo, tipo, o concurso da Câmara foi o primeiro concurso para o Legislativo que eu fiz. Aí eu fiz a maior nota objetiva da parte específica e fiquei eliminado por uma questão de conhecimentos gerais português. Por quê? Porque era uma deficiência minha desde da educação base, né? Então, no próximo concurso que foi do TCU, aconteceu a mesma coisa. Eu fiquei na objetiva entre os aprovados e, então, na discursiva que vem toda aquela questão da base, né? Pegou de novo e eu acabei caindo fora da lista, né? Então, só pontuando aqui, então, essa fase que você está começando a contar, você teve uma fase muito meteórica, né? De ter se dado bem no cérebro, na CGU, agora está começando uma fase que foi de dor, né? Não, maravilha. Dentro dessa ideia de dificuldade, eu só queria pontuar uma coisa que ele falou aí que eu acho que é crônico em todo concurso, é a questão da redação. A gente, às vezes, se pega e o pessoal traz essas questões aqui para a gente, que é a dificuldade de escrever. Poxa, os caras só deixam para fazer redação no dia da prova e tem esse tipo de resultado, né? Isso aí, pelo menos você já materializou isso aqui para a gente. É, essa daí foi realmente, assim, meu grande vacilo nesses dois concursos de 2007. Bom, maravilha. Olha só, nós vamos aqui fechar aqui esse bloco. A gente ainda vai bater mais um papinho aí da rotina de como é trabalhar lá no Senado. Mas antes, duas lembrancinhas para você. Primeiro, que a gente está com provas fiscais aí também agitando. Em breve, vamos fazer novos mapeamentos aí para você. Inclusive, mapeamentos na área geral aí, no nosso provas fiscais. E uma outra questão, uma outra notícia é que nós estamos preparando aí um material especialismo para o TCU, né? Então, o Gleison está trazendo aqui essa questão aí dos concursos do TCU e a gente vai trazer para você também aí um combo caprichado no gabarito para você que vai fazer concurso para o TCU. Esse concurso aí que está chegando, está batendo a porta e você não pode esperar para se preparar. Tranquilo? Já já a gente volta. Tchau! Muito bem, gente! Retomamos aqui por esse papo rico aqui com muita informação para você neste provas cast que traz aqui o nosso querido Gleison Rabelo. Walter, ingrene aí logo esse nosso terceiro bloco para a gente trabalhar na matéria, como diz um professor amigo meu. Diga lá! É interessante esse bloco, viu, Davi e a DC? Porque assim, o Gleison, quem está escutando até agora, está pensando Pô, o cara é o Superman, né? O cara foi lá, passou no CERPRO, foi lá, também passou na CGU e onde é que teve a dificuldade, fora a dificuldade de vida, né? Então, nessa época foi mais ou menos a época que eu conheci o Gleison, a gente até trocou informações, assim, na época, pelo chat, Google Docs, etc. E ele também estava na luta, né? Para passar para o TCU. E a gente está vendo que já teve uma barreira, né? Então, eu queria que o Gleison pontuasse, assim, olha, o que estava dando errado, né? Nessas tentativas, né? Do TCU. E eu me lembro que na hora que ele, que é uma coisa que sempre acontece também, na hora que ele relaxou mais, ah, que vinha e veio, né? Me corriu se eu estiver errado, Gleison. Enquanto tu relaxou, para o TCU é que, enfim, tu chegou a passar. Foi, foi isso mesmo. É, o ano de 2007 foi bem catastrófico, né? Porque bati na trave nos dois, na Câmara, no TCU, né? Mas, naquela época, tinha TCU seguido, né? Tinha um TCU que a gente já sabia que tinha 2007, 2008 e 2009. Então, o que aconteceu? Quando eu soube que não passei, no dia seguinte, eu parei, vou fazer um planejamento, deixa eu ver o que que deu errado, o que que eu preciso melhorar, né? E vou fazer de tudo para o próximo 2008 dar certo. Então, vi realmente essa parte, o que? De redação, tanto a parte básica, quanto, é, que tem a redação, parte básica, né? De direito, né? E tem a redação específica. Como que eu poderia fazer melhor? Aí, uma das coisas que eu tentei melhorar foi discutir assuntos mais com meus colegas de estudo, né? Os colegas de trabalho, que estavam estudando, ah, vamos falar da lei tal, tal, tal. Eu começava a conversar normalmente, né? Acho que isso daí foi criando uma base para poder, eu me sentir mais à vontade de escrever, para escrever nas redações. Fiz alguns cursinhos também específicos de redação, fiz cursinhos específicos para prova discursiva, estudei bastante português, aproveitei para aprofundar um pouco nas matérias básicas, na parte de jurisprudência, comecei a ler alguns livros diferentes. Porque eu tive um ano para me preparar para o TCU 2008, né? Então, eu fui preenchendo todas essas lacunas. Uma coisa legal, eu tinha um grupo de quatro amigos que a gente fazia simulado todo fim de semana. Todo fim de semana a gente sabia que tinha um simulado. E aí criava aquela coisa, assim, de... a concorrência, né? Para fazer o simulado, aquela motivação, né? Então, isso daí é uma coisa legal também. O Rogerão estava nesse grupo, ou, Clédio? Não, na época eu ainda não conhecia o Rogério. Acho que ainda não o conhecia ainda. Ou foi bem nessa época que eu conheci ele. Aí você foi para o de 2008. Aí fui para o 2008. O concurso de 2008 era só quatro vagas. Mas eu estava tão... Sabia que tinha feito tudo certinho. Na específica, eu sempre me garanti. Sempre foi o que me jogou muito para cima. E eu fiz o básico agora nas matérias fundamentais. Nas matérias português, redação, etc. Então, eu falei, são quatro vagas, mas eu posso estar lá dentro dessas quatro vagas. Eu sabia que eu ia estar lá dentro dessas quatro vagas. Mas aí que vem a desilusão, né? Que você sabe. O concurso, né? Não importa. Você sempre pode estar o mais preparado possível. Mas sempre tem fatores que vão influenciar. E também pode não dar certo. Claro, se você está preparado, tenta um, dois, três. Uma hora você vai passar. Mas também você pode estar o mais preparado possível. Que era como eu me sentia. E também não passar. E o que pegou foi justamente... Aquele concurso foi muito doido. Foi, acho que o número de aprovados que fizeram o mínimo foi menor do que o número de vagas. Foi uma coisa assim, um concurso muito atípico, né? E logo na específica, que sempre foi o meu forte, que eu nem me preocupava, foi onde que me derrubou. Eu não fiz o mínimo na específica e não passei, né? Cara, tu cobriu um santo e aí acabou descobrindo outro. E aí no outro... Exato. Então, eu acho que esse momento aí foi o momento mais difícil da minha carreira inteira de concurseiro. Porque em 2007 eu falei, não passei, vamos lá, né? Mas em 2008 eu tinha muita... Eu me sentia muito preparado e acabou acontecendo isso, né? Aí eu até pensei em desistir, em parar. E aí minha esposa, não, você já foi muito longe, você pode. E aí ela me deu apoio. Aí, Derenice. E aí eu me reergui e no dia seguinte eu estava lá de novo planejando o que ia ter. Mas já para o de 2009, né? Exatamente. Aí o que acontece? Saiu o Senado e o ITCU, né? Em 2008, 2009, né? Aí eu fiz o concurso do Senado primeiro. E acabei, o quê? Fui fazer o concurso sem muita ambição. Porque eu sempre tive aquela coisa TCU, TCU, TCU. Eu tenho que passar no TCU. E fui fazer o concurso do Senado assim, mas tranquilo. Fiz uma revisãozinha básica, né? E fui fazer a prova. E aí eram só seis vagas. E eu consegui ficar dentro dessas seis vagas, né? E aí fiquei mais tranquilo, estava feliz, né? Só que o que aconteceu? Foi bem na época que teve as histórias dos atos secretos, né? E aí o pessoal não chamou imediatamente. Não nos chamou imediatamente. Então, começou a vir aquela coisa. Vai chamar, não vai chamar, né? Então, veio o concurso do TCU. De 2009. De 2009. E como eu já estava até um pouco mais tranquilo, que os boatos estavam dizendo que, ah, não, vai nomear, não sei o quê, né? Fui fazer a prova do TCU mais tranquilo. Sem... Antes, eu estudava, eu trabalhava oito horas por dia. E estudava seis horas por dia. Era uma coisa, assim, alucinante, né? E tanto para esse concurso do Senado quanto para o concurso do TCU, eu já estava preparado, né? Foi ali uma circunstância que não deu certo. Mas eu fiz as revisões, revi as matérias, e fui fazer a prova mais tranquilo. E aí, então, pronto. Acho que consegui finalmente alcançar aí o que eu tanto queria, né? Que era passar no TCU. Aí eram dezoito vagas, eu fiquei em segundo lugar. Fiquei em segundo lugar. O cara levantou o martelo de Tobis. Não, agora, Walter, eu... Só para pegar esse gancho, eu destaco duas questões importantíssimas na sua fala. Primeiro, a questão da disciplina, né? Você conseguir estabelecer uma disciplina de horas, você... Durante um tempo aí, que você falou um ano, mais ou menos, iniciar naquela primeira etapa, dois meses, estabelecer uma disciplina realmente é fundamental. E segundo, é aquela questão psicológica, de você ir tranquilo para a prova. Então, muitas vezes, quando a gente vê aqueles caras que estudam pra caramba, os caras estão, digamos assim, fisicamente preparados, mas psicologicamente fraselizados, chegam na prova e não logram êxito, não tem resultado. E você deu demonstração disso aí com muita maestria. Foi. É fundamental. E a gente aqui, nesse Provas, traz, assim, esses exemplos de vida, para demonstrar que existe um momento, né? Um momento, não só um momento de conteúdo, mas um momento como pessoa. E o indivíduo precisa trabalhar isso também. É muito bacana isso. Acho que a mulher ameaçada, o Saria ameaçada. Vou voltar para Santa Catarina. Não. Saria, queria que eu terminasse logo esses estudos para a gente... Curtir a vida. Curtir a vida, né? Mas, eu sempre, assim, tive muita... Eu acho que, assim, o que nunca faltou, faltou o ensino básico, faltou, às vezes, material, faltou uma pessoa para me auxiliar, porque, né, no início eu não tinha, né? Mas, acho que nunca faltou determinação. Eu sempre tive... Quando eu colocava alguma coisa, eu preciso disso, eu posso alcançar isso, né? Eu sempre pensava todo dia nisso. É que nem aqueles desenhos animados, tipo Cavaleiros do Zodíaco, né? O cara vai lá, vai se... Caindo, sendo derrubado, mas continua aquela determinação que... Acho que nunca faltou. E todo dia eu tinha essa coisa. Eu tenho que estudar. Até quando eu tinha um resultado ruim, no outro dia eu já estava querendo começar a estudar para poder conseguir o objetivo, né? Então, eu era muito pilhado, assim, de determinação mesmo. Quando eu estudava muito, e estudava, por exemplo, duas semanas, todo dia, aí eu tinha que tirar um diazinho para ir para o cinema, para poder descansar, para poder recarregar as baterias, né? Fazer um defrague no cérebro, né? É, exatamente. E... Mas, assim, a vontade de continuar estudando eu não perdia, mas eu sabia que eu tinha que parar, tinha que fazer um social também, tinha que ficar com minha esposa, né? Então... Eu tirava minhas horinhas também para poder repousar, né? É, tem uns caras aí que vão estudar, botam gelo nas calças para poder não dormir. Como é que é? Mais? Tem outro cara que eu vi que ele dizia assim, ó, tem sala que é muito fria, ou sala que é muito quente, então o que ele fazia? Ele fazia a prova no sol no quintal da casa dele lá, disse, não, eu vou fazer no sol aqui, porque se chegar lá e estiver quente, eu consigo. Então, tem uns doido aí, né? Mas o pior é que isso é verdade, que eu já ouvi isso aí também. O pior é que isso é verdade. Aí, Clédice, no final, no final, aí você passou no TCU, mas já estava lá com o Senado já garantido, né? Aí também virou um desafio, só foi um desafio, você venceu. Aí eu passei um tempo no TCU, um tempo no Senado, e feliz da vida, acho que foi até difícil escolher por que escolher um ou outro, acho que foi outra tarefa difícil aí, mas, assim, eu já me senti realizado. Eu acho que eu só fiquei mais feliz quando eu fiz meu pai passar no concurso público, porque ele sempre foi mecânico, né? E eu coloquei meu pai para estudar, e ele passou no concurso público. Quer dizer, a Sarinha é minha colega agora na CGU, o bicho fez ela passar na CGU, eu acho que ele deve estar fazendo, ela tentar estudar para o TCU também, para fazer, o bicho vai fazer todo mundo passar, velho. Não, peraí, eu só queria registrar aqui com a produção, tomar nota do pai, do nome do pai do Gleitos aqui, para ele vir para o nosso próximo Provas, contar a história dele, né, meu filho? Porque depois de uma saga dessa, não é possível que a gente pode deixar esse homem de fora aqui, né? Ele estava, o quê? 40 anos sem estudar. Imagina, imagina como é que a gente pode ficar de fora. Vamos para o CGU, toda a logística aí. O CGU aí agora, o CGU. É, mas não dá muito certo não, o CGU para familiar não é um negócio muito legal não. Tranquilo, bom, esse bloco também nós conseguimos arrematar aí com bastante informação, tranquilo. Gente, olha só, para a gente fechar aqui com chave de ouro, este nosso terceiro momento, desse Provascast aqui, com essa pessoa ilustre, o Gleitos Rabelo, que é analista aí de informática legislativa do Sinal do Federal, eu deixo para você o seguinte, olha só, segundo módulo direito administrativo, professor Gerson, servidores públicos e lei 8112. A 8112, que é a regra do jogo, você não pode deixar de saber, está aí já no nosso Provascast lançamento, quem a gente saiu do forno agora, e confira lá. Já já a gente volta aí, com o nosso amigo Gleitson, ou Gleidson, trazendo um pouco aí sobre a sua vida de trabalho dentro do Senado. Tranquilo? Beijo, tchau. Maravilha, galera, vamos agora aqui para o nosso quarto e último bloco, com o nosso amigo Gleidson Rabelo, que vai trazer aqui um pouco agora do panorama aí, geral aí do nosso querido Senado, Olimpo, como diz o mestre Walter Cunha. Beijo, conta para a gente como é, então, trabalhar no Senado Federal, como é aí o seu dia a dia dentro dessa conquista que você teve aí no Senado. Diga lá. Eu trabalho no Prodazen, o Prodazen é como a gente chama a área de TI do Senado, né? E no Prodazen eu trabalho na área de arquitetura de software, né? De qualidade de arquitetura de software. E eu trabalho desenvolvendo componentes para as equipes que estão desenvolvendo os sistemas, ajudando eles a resolverem problemas, né? Com a integração dos sistemas. E a gente está sempre de olho nas novas tecnologias que vão surgindo, né? E tem diversos projetos na área de teste, implantação de ferramentas de qualidade, implantação de ferramentas de gestão de software, gestão de projetos, né? E além dessa, o trabalho ser bem interessante, né? O ambiente também é muito bom, que a equipe é toda comprometida, as pessoas da equipe são bastante comprometidas, então eu gosto de trabalhar lá e recomendo. Como é que são os projetos lá no Senado, Gledson? Vocês terceirizam projetos? A maior parte do trabalho é feito internamente pela equipe do Senado? Como é que é? É, a maior parte é feita internamente pelos próprios servidores, né? Às vezes a gente compra algum produto, né? Algum produto pronto, mas não tem equipe de terceiros trabalhando lá, né? Junto com os servidores. Pode ter um ou outro em situações especiais, né? Mas a maioria do ambiente lá é composto por servidores mesmo. E, Gledson, assim, com relação aos recursos, né? Se essas instalações, o seu trabalho, o seu computador é novo, está tudo novinho, a cadeira é ergonômica, como é que você descreve aí o seu ambiente de trabalho lá no Senado? Quando eu entrei lá, a gente não tinha um ambiente muito agradável, porque estava em reforma, né? O Prodazen estava em reforma, então eu sentava debaixo de um ar-condicionado, que o pessoal chamava de cantinho Plutão, a cadeira tinha um prego para cima, né? E eu ficava lá todo agasalhado, tentando sobreviver ao frio. E poeira e tudo, né? Mas hoje, depois da reforma, é um ambiente completamente diferente, agradável. Os postos de trabalho são como mobiliário novo, os computadores novos, são computadores bons. Toda a infraestrutura física está muito bom, muito agradável. Então, dá vontade de trabalhar lá. Gledson, sempre que eu ouço falar do Senado, eu tenho a impressão que se trata de um órgão bem pequeno e a TI menor ainda, né? Qual é o tamanho da TI do Senado, assim? Só para a gente ter uma ordem de grandeza, 10, 100, mil pessoas, como é que é lá? Eu não tenho os números exatos, mas eu acredito, nas últimas reuniões que eu ouvi falar, tem aproximadamente umas 250 pessoas de TI no Senado, né? Essas pessoas têm locação de origem no Prodazen. Só que muitas dessas pessoas, hoje já estão perto de se aposentar, estão no gabinete, né? Estão em outra área do Senado. Então, eu não sei dizer efetivamente quantas pessoas estão realmente trabalhando ali na TI do Senado, mas deve ser algo entre 150 e 250 pessoas. E carga horária, Gleges? Carga horária. Qual é a carga horária efetiva de vocês hoje, semanal? A gente trabalha 7 horas corridas e, normalmente, a grande maioria das equipes, exceto em situações especiais, tem horário flexível. Então, se eu preciso resolver alguma coisa de manhã, num determinado dia, fala com o chefe e aí acaba chegando mais tarde, sai mais tarde, né? Tem um banco de horas também. Então, eu tenho usado muito esses dias. Eu tenho precisado trabalhar mais para entregar algo que eu estou com um prazo fixo, né? Para entregar. Então, eu estou fazendo banco de horas e vou desfrutar dessas horas em outro momento. Mas, são 7 horas corridas. Mas é tranquilo, cara, para você gozar dessas folgas? Sim. É você que escolhe a oportunidade? Como é que funciona isso? Sim, normalmente, você escolhe. Mas, claro, tem que ter a confirmação da chefia, né? Para saber se também aquele momento que você está escolhendo é viável para o trabalho, né? Mas, normalmente, é muito tranquilo isso. Então, você consegue emendar um feriado com essas horas, né? Só não vai poder toda a equipe emendar o mesmo feriado. Aí, com certeza, você não vai conseguir, né? Mas, normalmente, é muito tranquilo. Um emenda um feriado com o banco de horas, depois o outro emenda o outro usando o seu banco de horas, né? Se tiver a hora feita, né? Se tiver a hora disponível no banco. Cara, outra coisa que a gente costuma perguntar é sobre o crescimento profissional. Então, assim, como é que tem sido a ascensão, né? Dos novos analistas no Senado, né? Por exemplo, como é que está hoje como é que estão hoje os caras da tua turma? Assim, já estão ocupando posição de chefia? É uma coisa que acontece naturalmente? Como é que está essa parte? O Senado ficou muito tempo sem concurso. O concurso do Senado mesmo para TI foi há 20 anos atrás. Foi em 1989, alguma coisa assim. Ou 88. Foi muito tempo mesmo. Então, o pessoal que foi entrando foi entrando gente dos concursos da Câmara, do concurso do TCU, né? Mas já estava um bom tempo sem entrar. E esse pessoal que entrou agora, entrou com todo o gás, realmente oxigenando o Prodazen, né? Inclusive, o Alessandro, conhecido nos fóruns como Alessandropa, né? Que passou também no TCU, passou em diversos concursos. Hoje, ele é o diretor da área de TI. Ele é o diretor do Prodazen hoje. Inclusive, hoje, o Molina, que era da CGU, ele é chefe da parte de infraestrutura lá do Senado. E vários outros, né? Então, em posição de chefia, se não em posição de chefia, algum destaque em relação ao trabalho mesmo, né? Então, o pessoal está sendo... Acho que realmente está vendo uma meritocracia, né? As pessoas que realmente se dedicaram, estão se destacando, estão sendo reconhecidas. E eu acho que isso é essencial para você trabalhar motivado em um órgão. E é o que está acontecendo lá. Maravilha! Com relação à parte de aperfeiçoamento profissional, né? Você falou que demanda tem, os projetos são grandes, né? São projetos aí na área de desenvolvimento. Mas, a parte de crescimento profissional, assim, o que você vê que é um caminho a se perseguir lá no Senado? Hoje, eu acho que, como, assim, todas as pessoas que entraram sempre tem um nível muito bom, né? De estudo, assim, que para chegar lá estudaram bastante, né? Ou então já trabalharam muito, tem bastante experiência, né? Você acaba ganhando bastante experiência com os seus próprios colegas de trabalho, né? Mas, é uma coisa que está deixando a desejar um pouco é a questão de treinamento lá no Prodazen, né? Então, a gente está com dificuldade de conseguir treinamento fora de Brasília, ou até mesmo, às vezes, em Brasília, é difícil conseguir, né? E isso é reflexo um pouco da casa ser política, né? Então, às vezes, acontece um... Um... Um movimento popular, alguma coisa parecida. Um escândalo ou outro, aí você... É, um escândalo ou outro, aí você... Aí eles começam a cortar a viagem para fora, né? O que ia ser muito útil, porque nem sempre a gente tem os melhores treinamentos aqui em Brasília, né? Então, às vezes, a gente tem que sair para conseguir um treinamento realmente bom e a gente não está conseguindo fazer isso. Meio que o justo vai pagando aí pelo pecador, né? Você precisa dos treinamentos... É, e... Por algumas circunstâncias políticas, né? A gente não está conseguindo. Agora, sua bagagem de certificações, com certeza, dá aquela força, hein? e trabalhar com um cara que tem aí quinze, vinte certificações só na área de desenvolvimento. É, nem tanto. A modéstia, ela impede... É, umas duas a menos. É, vai. Mas deve ser bacana você poder pôr em prática tudo que você estudou de certificação e não ter sido, assim, um investimento que você fez e que deixou de lado porque passou no concurso, né? Pelo contrário. Sim, aí hoje eu aproveito toda a experiência, todo o conhecimento que eu ralei muito para conseguir, né? Então, estou motivado tentando melhorar lá o Prodazen, né? Melhorar a forma que a gente trabalha, tentar fazer com que a gente seja mais produtivo. E eu acho que tem sido, assim, a... Todo mundo tem trabalhado com esse fim, né? De melhorar. O pessoal está muito dedicado, então, às vezes o pessoal fala Ah, trabalha no Senado, não é Marajá, não trabalha não, só recebe o dinheiro. Mas, não, o pessoal lá realmente é muito motivado. A gente trabalha, apesar de sete horas corridas, mas a gente trabalha realmente essas horas muito intensamente, né? Então... Mas dá tempo de você ir lá naquela máquina chique de café, dar uma relaxada, chicar a perna e tal? Ah, com certeza. Acho que isso aí faz parte da produtividade também, né? É, tem que ter. Porque tem uma hora que você fica... Chegando almoço, aí está com sono, né? Ah, e toma aquele cafezinho, chica canela e tudo mais. Exatamente, toma o cafezinho, e aí cada equipe lá, acho que quase todas as equipes, cada um tem sua maquininha de café expresso, né? Que beleza. Não precisa tomar café com gosto de azeitona. Está vendo aí? Bom, mas desse cenário que você vê de melhoria para o órgão, seria mais essa questão dos treinamentos mesmo, né? Sim, treinamentos que hoje a gente... A gente já está com perspectiva de realmente conseguir, né? Pelo que eu ouvi falando aí, eu acho que essa questão aí logo vai melhorar. Mas, por enquanto, realmente é um dos pontos fracos do Prodazen, da TI do Senado. Maravilha. Dentro da ritualística aqui do nosso último bloco, tem uma pergunta que para você, com certeza, vai ser meramente retórica, mas que a gente tem de ser importante, assim. Empendurou a caneta, não vai... Não vai mais... Pretende galgar mais algum concurso. Você está pensando como é, Walter, lá aquele... O desafio lá do Samurai, como é que é? Só o Kobayashi Maru agora para ele. É... Se aposentou, Gladysson, como é que é? É, não, agora... Agora realmente eu só estudo sobre vinho, sobre... Culinária... É... Talvez eu tente concorrer naquele Masterchef lá do... Masterchef Brasil, né? Não tem aquele... Dona Maria Braga... Dona Maria Braga... Dona Maria Braga... Mas concurso não. Realmente me aposentei e... Hoje... Não sei, de repente amanhã muda alguma coisa, mas hoje... Eu não tenho... Nenhuma perspectiva de tentar fazer algum outro concurso, ou de sair lá do Senado. Estou bem satisfeito lá. E eu acho que... Provavelmente eu vou me aposentar por lá, e ficar por lá bastante tempo. Na tranquilidade. Bom... Walter, mais alguma consideração, LC, para a gente aqui dar... Encaminhamento aos trabalhos de hoje? Que eu tenho a agradecer a ele, né? Por ter aceitado o nosso convite aí. E... Desejo boa sorte nessa nova vida dele de sommelier, de chefe, né? Enquanto a gente não chega nessa fase aí, a gente tem que ficar ralando aqui, né não, Davi? Pois, brigadão aí, Gladson. Brigadão aí. Um abraço a todos. Um abraço a LC, um abraço a Davi, e um abraço a todos que estão nos ouvindo. Maravilha. Mestre LC, suas considerações finais. Um abraço. Só agradecer aí a presença do Gladson e todas as informações que ele passou para a gente, né? De tudo que ele falou. Muitas coisas me chamaram a atenção, inclusive a preocupação que ele teve durante a jornada dele de também ajudar as pessoas próximas, né? E motivá-las, né? O exemplo dele ter motivado o pai a fazer um concurso público. E a própria esposa, né? Que teve desde o início aí junto com ele, estudando também como concurseira, né? Então foi bastante interessante. Obrigado, Walter. Obrigado, Davi. E até a próxima. Maravilha. Mestre Gladson, diga lá aí, sua mensagem final para a gente fechar com chave de ouro mais esse Provascast. Agradeço a todos aí pela oportunidade, principalmente poder passar essa mensagem de superação, né? E eu acho que se você tem um sonho e tem dificuldade, transforma essas dificuldades em determinação que você vai conseguir chegar lá. Maravilha. Tranquilo. Gente, encerramos aqui com chave de ouro, aliás, realmente isso, a cada Provascast que a gente faz aqui, eu fico mais reflexivo. O Walter também precisa de mais umas três horas de divã aí para rever os concertos, se ele volta ou não para o Nordeste, não é não, Walter? Para poder ver porque realmente os desafios são grandes, as recompensas são grandes, mas a gente precisa pesar aí o que a gente realmente quer. Eu só queria encerrar aqui deixando claro e lembrando do beijo dos ouvintes, que inclusive fez sucesso no último Provascast. É a galera que nos acompanha, a galera que nos segue. Um beijo especial para o nosso amigo, querido aí, Fontenelle Leal, lá de Teresina, no POI. A galera do POI aí dando uma maior audiência ao nosso Provascast. Minha amiga querida Tânia Faga, que faz um trabalho excepcional aí no Twitter, trazendo aí também muita informação para a gente lá de Itu, São Paulo. E meu amigo José Milagre, também de São Paulo, capital, que dá sua contribuição aí também nas redes sociais e é uma pessoa muito querida nossa. Tranquilo? Pessoal, próximo Provascast, mais novidade, mais entrevistados, mais notícias para você. Valeu? Um beijo no coração. Tchau! 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 Tchau!